Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Já estão abertas as inscrições para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. São mais de 238 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior de todo o Brasil. O prazo vai até sexta-feira, dia 27. Pode participar quem fez o Enem de 2016 e não zerou a redação. A inscrição deve ser feita no site do SISU, no endereço sisu.mec.gov.br. O estudante tem até duas opções de curso. O resultado sai no dia 30 de janeiro e as matrículas devem ser feitas nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro. E olha, muita gente que tenta uma vaga em universidade pública pelo SISU dedica horas do dia estudando. É o caso da Gabriela, estudante de Brasília, que conseguiu a nota máxima na redação do Enem e agora vai tentar uma vaga em medicina. Moradora da periferia de Ceilândia, cidade mais populosa do Distrito Federal, Gabriela tem 17 anos, estudou em escola pública e conseguiu nota máxima na redação do Enem. No universo de mais de 6 milhões de candidatos, Gabriela está entre os 77 que conseguiram nota mil. Ela nem precisou fazer cursinho. Para ter sucesso na redação e de quebra uma boa nota geral no Enem, foi preciso disciplina e dedicação. Eu chegava da escola, aí com 7 horas eu começava a estudar e parava 11 horas meia-noite. A maior nota da Gabriela depois da redação foi em matemática. Ela conseguiu 858,7 pontos, enquanto a média nacional foi de 493,95 pontos. Para a brasiliense, o resultado foi uma surpresa. Não esperava que fosse tão... que eu ia conseguir nota máxima, né? Os pais não conseguem disfarçar o orgulho. Foi muito bom, muito. A gente chorou juntas, né, Gabriela? A gente não estava acreditando. Eu acreditava, sim. Porque a gente acredita sempre, né, no filho. Com o bom resultado, Gabriela espera conseguir uma vaga no curso de Medicina na Universidade de Brasília. Para se candidatar a uma vaga em uma universidade pública, o estudante deve se inscrever no sistema de seleção unificado, o SISU. Podem se inscrever os candidatos que fizeram o Enem em 2016 e que tenham obtido na redação nota que não seja zero. O SISU estará disponível para inscrição no dia 24 de janeiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de janeiro de 2017. Ele concorre a qualquer vaga dentro do país, em uma das nossas universidades públicas. Eu sei que vou ter que estudar o dobro, que eu já estudei, só que eu estou muito animada e eu quero começar logo. Falar de economia agora, os investimentos no Tesouro Direto foram recorde em dezembro e ultrapassam 41 bilhões de reais. Um aumento de mais de 60% nos investimentos em relação a dezembro de 2015. Só no mês passado foram feitas mais de 187 mil operações, o maior número já registrado em um mês desde o lançamento do programa. Os títulos mais procurados foram os corrigidos pela inflação. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional de venda de títulos públicos federais para pessoas físicas por meio da internet e que permite aplicações com apenas 30 reais. Uma boa alternativa para quem não quer deixar o dinheiro na poupança. E o programa Criança Feliz prioriza grávidas e crianças de até 3 anos do Bolsa Família. Os municípios têm até o dia 10 de fevereiro para aderir ao projeto. Os comitês gestores estão reunidos em Brasília para definir ações integradas para o programa. É o primeiro encontro de gestores do programa Criança Feliz e reúne integrantes de 26 estados e do Distrito Federal. A embaixadora do programa, Marcela Temer, participou da abertura e reforçou seu apoio ao projeto. Esse encontro, sem dúvida, permitirá o compartilhamento de informações para que possamos estruturar o Criança Feliz em cada unidade da federação. Ajudarei a divulgar a importância do que vocês irão construir para que a sociedade conheça e possa contribuir com esse projeto. O Criança Feliz vai beneficiar 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos. O foco são os beneficiários do Bolsa Família e do benefício da prestação continuada. A ideia é ampliar o atendimento nas creches com visitas em casa às crianças toda semana. Nós vamos sair de uma situação em que toda a estrutura do Ministério, toda a área de assistência social fazia 3 milhões e meio, 4 milhões de visitas por ano. Para só nessa área das famílias, das crianças pequenas, a gente fazer 4 milhões, quando o programa estiver no auge, 4 milhões de visitas por semana. Vai ter uma escala que nunca foi tentada no Brasil, de acompanhamento das famílias mais pobres. Para os gestores que participam do encontro em Brasília, o Criança Feliz vai trazer melhorias para as ações já desenvolvidas. Fomentar para que mais famílias, realmente com esse perfil que o Criança Feliz está trazendo, possa ser inserida no programa de visita domiciliar. Mais de mil municípios já aderiram ao programa e o prazo para participar termina em 10 de fevereiro. Está havendo, eu queria reforçar, uma grande adesão e uma grande expectativa e, vamos dizer, um grande compromisso que nós temos que atuar com a primeiríssima infância. É o começo, nós temos um orçamento inicial aí na faixa de 400 milhões de reais. Nós pretendemos chegar, para chegar aos 4 milhões de crianças, nós vamos chegar a um orçamento aí de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600. E olha, o Ministério da Justiça criou uma força-tarefa de intervenção nos presídios. Vamos conversar com o repórter Itaísa Dias, que tem as informações para a gente lá do Palácio Planalto. Oi, Itaísa. Olá, Leandro. Esse grupo será formado por agentes penitenciários federais, estaduais e do Distrito Federal, que vão trabalhar no controle de distúrbios em situações extraordinárias de crise nos presídios, em apoio aos governos estaduais. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária faz parte da Força Nacional de Segurança Pública e vai atuar em atividades de serviço de guarda, vigilância e custódia dos presos. A medida, segundo o Ministério da Justiça, atende ao pedido dos governadores, que solicitaram auxílio federal para a questão penitenciária. Leandro, é com você. Tá ok, Itaísa. Obrigado pelas suas informações. Nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho